E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mais Summer Car. Galera, acordando aí em plena sexta-feira, agora de manhã cedo... o quê? Dez? Dez horas da manhã, né? Tamo com o tempo de sobra aí, vamos começar então, né, as nossas garrafinhas aqui. A gente... eita! Suco, suco... Ih, rapaz, dei mal. Ó, aqui o Ju. Peraí que eu passei por onde não devia. Suco, suco, suco. Ai, ai, ai. Lá tá vazia. Plástico vazio. Suco, suco. Cara, que burrada, velho. Será que pegou só em uma? Ou será que pegou em mais de uma? Tá vazio, tá vazio. Ah, isso aqui é suco, suco. Caraca, mano. Tá vazio, tá, suco. Tá, 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 tá. Tá, ok, pegou só nessa daqui. Beleza, fazer o que, né? Vamos fazer assim, ó. Tira essa daqui então. E bota essa daqui. Vamos ver se dá certo? E eu acho que não deu. É, não rolou. Eu achei que poderia dar certo, mas não deu, né? Mas beleza, não tem problema não. A gente pega as garrafas e faz assim. E já bota elas aqui. Aí, ó. Olha que facilidade. Ah, galera. Muito bom assim. Na moral. Muito bom fazer assim. Que o Ju, que o Ju, que o Ju, que o Ju. Tudo que o Ju aqui, ó. Opa. Tá. Opa. Não, não, não. Tem uma vazia. Pera aí. Quem é que será que vai estar me ligando agora? Eu fechei a porta. Nem lembro de ter fechado a porta. Ah, é o Temer dizendo que meus pedidos chegaram. Tá, Temer. Já vou aí. Cara, mas é agora. Qual é que tá? Ah, é caixa de Ju. Hã? É um caixote de madeira. Hum, tá bom. Beleza. Vamos pegar aqui e vamos fazer diferente. Vamos tirar as garrafas tudo. Pra não dar ruim. Aí. E aí a gente vem... Pega? Por que eu não consigo pegar isso aqui? Ih, buguei um. Hum, ó. Interessante. Eu não sabia, galera. Tem que tirar direitinho. Senão pode bugar, ó. Tá vendo? Senão buga alguma ali. E aí dá ruim. Mas beleza. Tem um monte sobrando. Então não dá nada, não. A gente vem aqui e... Bom. Só vai colocando. Enche. Ué. Será que você quer atacar o Killju? Ah, já tá com o Killju. E eu forçando o bagulho. Beleza. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos. Se estão gostando do canal. Não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí. Beleza? Se desse apoio, dessa força de vocês pra ajudar a nossa comunidade a crescer. Né? E a gente chegar a 2 mil inscritos ainda esse mês, galera. É isso aí. Eu quero chegar a 2 mil inscritos ainda esse mês. Falta pouco. E com a ajuda de vocês. Eu sei que dá certinho pra chegar. Eu sei que dá certinho pra chegar, beleza, galera? Mano, isso também é muito importante pra ajudar nos engajamentos, né? Pra ajudar na divulgação aí do vídeo. Deixa o dedãozão no like, tá? Muito importante deixar o dedo no like. Isso nos ajuda muito a fazer o canal crescer. Ih, acho que vai bugar de novo. Não. O canal crescer é o canal se desenvolver, né? Aumentar nossa comunidade. E eu consegui trazer mais e mais vídeos, galera. Tá? Então, não esqueça. Deixa o dedãozão no like aí. Que isso fortalece muito. Beleza? Manos, outra coisa muito importante é acionar os sininho de notificações, tá? Saiba de novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. E são 3 vídeos por dia. E acionando os sininho de notificações, quando sair o vídeo, né? Vocês são alertados aí pelo próprio YouTube. Pra poder assistir o vídeo no horário aí que vocês acham melhor, né? Beleza. Vamos terminar. Opa! Essa daqui não. Essa daqui é plástico vazio. Agora sim. Botei ali sem querer. Acabou. É sério? Ué. Só deu pra encher... Ah, mas eu enchi 3. Ah. Hum. Tá, né? Vamos lá fazer mais já, então. Vamos botar mais porque hoje é pra ser feito. Quanto antes eu fizer isso, melhor. Nossa, mas... É sério que deu só aquilo ali? Deu duas caixas, três caixas... Quantas caixas deu ali? Tinha duas, três... É... Deu três caixas e dois kiju. Cara, achei que ia dar mais, na real. Deu pouco. Deu pouco. Eu achei que ia dar mais. Beleza. Balde cheio de novo. Vamos fazer a mistura do século. Pra ver como é que vai... Ficar não. Na verdade eu vou fazer a mistura de sempre, né? Um desse... Na verdade são seis. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E... Dois ferimentos. Cara, vai entender como é que isso aqui pode ficar bom, né? Vai entender mesmo. Tá. Agora vamos mexer. Tem gente que me falou que não mexe e mesmo assim borbulha. Cara, comigo não deu certo. Eu tive que ficar mexendo no balde pra ele poder borbulhar. Eu não consegui fazer essa de... Simplesmente deixar ele parado e ele começa a borbulhar. Pra mim não funcionou. Eu tive que ficar girando, 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 girando. Como eu tô fazendo agora, tá ligado? Senão não funciona. Agora borbulhou. Então vamos deixar o balde aí. Vamos pegar o nosso skill ju. Cara, agora eu acho que eu vou com outro carro, na real. Eu não tô correndo. Tô indo de boa. Eu vou com esse carro aqui. Apesar que eu não gosto dele, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. Porque ele é um carro que sai muito de traseira. Escorrega muito. Tem que tomar muito cuidado com essa lata aqui. Só que faz muito tempo que eu não uso ele. Então vamos fazer o motor dele girar um pouco, né? Eu sei que não tem isso nesse jogo de motor travado por muito tempo parado. Tras tal, mas... Cara, eu vou fazer por... Porque eu acho bacana, tá ligado? Mexer um pouco com carros diferentes. Então vamos lá. Eu vou deixar a garrafinha de cujo travada ali, né? Fazer o quê? Vou pegar essas outras duas aqui. Bota pra lá. E bora fazer a nossa venda. Ah, e se esse carro tiver combustível, né? Agora que eu me toquei. Eu não sei se ele tem combustível, velho. E agora? Tem, tem meio combustível. Ih! Não, tem bastante. Metade do combustível, metade do tanque. Tá tranquilo, tá sereno, tá favorável. Bora lá. Vamos nessa. Ok, rapaziada. Chegamos. Vamos ver se funciona o que eu falei pra vocês de botar a garrafa direto dentro do... Dentro da caixinha, mesa de madeira, né? Tipo, eu sei que uma a gente é obrigado a tirar fora pra ele experimentar, né? Pra ele ver se tá forte o negócio. Eu vou pegar essa daqui, ó. Essa vai ser a caixa que eu vou tirar. Vamos botar aqui na mesa. Bem pra cá, na real. Aí, ó. Deixa ele experimentar. Essa daqui, como eu tô sozinho, eu também vou fazer assim. Eu vou pegar ela aqui e botar direto na mesa aqui. E as outras eu vou botar dentro do caixote. E vamos ver se vai dar certo. Eu acho que não vai, na real, né? Mas, vamos ver qual é que é. Ó, essa daqui eu já botei e a gente tem que reconhecer já. Vamos ver. Ó, já reconheceu. Eu não consigo pegar, ó. Agora vamos ver se eu reconheci o que fazer ele reconhecer isso aqui, ó. Deu 340. Vamos ver se ele não vai reconhecer como um só, né? Se eu reconhecer como um só, nós estamos ferrados. Vamos ver. Ó, ele não tá reconhecendo, ó. 340. É, vou ter que tirar todas elas desse jeito mesmo. Cara, será que eu consigo fazer e retirar assim, ó? Não. Não tá deixando. É, aí ele não deixa. Tem que pegar elas aqui e tirar uma por uma mesmo. Então tira, tira e tira. Beleza. Aí. Bom, como é pertinho da mesa, né? A gente se dá bem. É só colocar aqui e não cai. Pronto, mano. Todos os que juntam ali. Já guardei as nossas caixas dentro do carro. Só ver se reconheceu todos aqui, né? E é isso aí. 3.400. Beleza. Vamos voltar agora. Voltar não, né? Vamos pra cidade que a gente tem que pegar o nosso carro. Pra poder fazer as brincadeiras dos racha, galera. É, os racha tão que tão. Não ganho nada de dinheiro lá. É só pra se divertir mesmo, tá ligado? Mas é uma diversãozinha que na minha opinião vale muito a pena. Eu me divirto bastante fazendo os racha lá. Ah, eu podia levar o sofá já, na real, né? O sofá do carro. Ou será que eu deixo isso pra outro momento? Porque o sofá do carro tá aqui. Era só pegar ele e levar, né? Ah, não vai caber no carro aqui, né? Vai dar ruim. Esse carro é todo errado. Aí eu vou botar um troço pesado aqui. Vai dar muito errado. Não vale a pena o risco. Vamos... Vamos deixar essa parte de lado e vamos só fazer os racha lá. Vai dar bom. Aí, aí, aí. Me perdi, me perdi, me perdi. Nossa. Ai, validade. Achei que eu ia morrer. Tá louco. Tá louco. Esse carro escorrega muito, velho. Nossa. Primeiro que eu tava de cinto. Mas esse carro escorrega demais. Ai. Morreu? Não. Tá vivo. Que pena. Tá louco. Que eu achei que o cara podia estar mordinho da cima. Ai, meu carro. Meu carro tá no mecânico, mano. Eu passei voando pelo carro. Nem me toquei. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Mas eu sou muito lesado, velho. Tá, vamos fazer diferente. Dá nada, não. Pode ser no banco de trás. Deixa o carro ligado. Bah, eu sou muito lesado, cara. Era pra ter vindo com um carro aqui. Eu jurando que o carro tava aqui. Não, olha. Cada merda que eu cometo. Me dá isso aí. Oh, tem mais coisa aí. Ah, não. Eu vi errado. Não, olha. Vou te dizer uma coisa pra vocês. Essa burrada entrou pra história. Eu achando que o carro tava aqui. E ele tá lá no mecânico. Tá louco. Uma baita burrada. Bom, já vou deixar o nitro lá, né? Esse aqui é o nitro. Como é que eu sei? Porque o nitro é redondo. E as nossas antenas não são redondas, obviamente, né? São compridas. Ah, mas, ó. Essa... Essa mitada que eu dei. De passar pelo carro e nem se tocar. Tá louco. Essa merece. Pronto, galera. Agora sim, né? Tá louco. Passar reto pelo próprio carro. Olha só eu mesmo. Bom, eu vou descer o nitro já, né? Apesar que eu não vou instalar o nitro agora. E vou deixar ele aqui, ó. E vou desempacotar. Porque quando a gente salva o jogo. Ele mesmo desempacota, né? Então, vou deixar ele aqui bonitinho. Cadê o meu negócio de fazer o bagulho? Cadê o botão? Ué? Ah, o botão tá ali, ó. Ah, tá. Achei que veio se não tinha vindo o botão. Eu ia reclamar já, né? Vou dar por cima aí. E pega isso aqui. Cara, não sei como é que instala isso. Mas, né? Deve ficar da hora no carro. São duas, né? São duas. As antenas. Onde é que vai as antenas? Ah? Já tinha andado aqui? Olha! Carro com duas antenas, nona. É só questão de estética, né? Porque, tipo... Pra mim, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Ai, vai parafuso, ó. Qual é a numeração do parafuso? Tamanho 8? Deixa eu pegar lá. Tamanho 8, hein? Cara, que da hora. Só de cima com duas antenas gigantes. Aí. Vamos lá. Instalar essas antenas gigantes no carro. É, gigante entre aspas, né? Nem tão grande assim. Podia ser maior, na moral. Vai ficar mais da hora ainda. Fechou. Ih, tá trovejando. Não dá nada. Bora para o nosso pega. Que agora é que eu vou gostar. Aí. Ligar o brinquedo. Cara, nem troquei o farol, na real. Mas tem um farol ainda? Tem um farol? Tá ótimo. Vamos com ele meio caolho mesmo. Não tem problema, não. Ué, galera. Tô chegando aqui, mas não tô ouvindo barulho de ninguém. Será que já acabou? Ó, o cara tá lá, ó. Ué. Que estranho. E agora? Será que não tem ninguém mesmo para o cara arrancar? E tipo... Tô aqui nas arrancadas. Ah, lá estão os caras, ó. Beleza. Quem tá vindo lá? O azul? É o azul. Hum. Mas eu achei que estaria mais barulhento aqui, hein. Acho que eu tenho que abrir a janela, né. Vamos abrir a janela. Ó o barulho deles agora. Eu tô ouvindo o barulho desses caras. E aí, tio? Será que ele vai passar reto? Calma, aqui. Aqui tá vindo com esse barulhão, hein. Ah, tá. Esse aqui mesmo. Ah, ele passou. Beleza. Vai ser a arrancada. Tem que fazer o borrachão, né. Pra poder fazer a arrancada. Olha que maneiro. Como é que funciona mesmo? Eu acho que eu tenho que pegar e botar o... Na linha aqui, né. Ele passou da linha. Ah, tá. Ih, meu carro apagou, velho. Fazer a puxadinha, né. E aí, será que ele já alinha ali? Não, ele não alinhou ainda. Cara, eu sempre fico em dúvida aqui, tá ligado? Ele vai um pouquinho pra trás aí. E vamos nos alinhar junto com ele. Cara, isso vai ser mais fácil isso aqui. Fizesse... Opa. Tamo alinhado. É agora. Vai, 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 vai. Bora. Nossa, ele não teve nem chance. Caraca, mano. Engoliu o cara. Olha lá. E botei as marchas tudo cedo ainda. Nossa, ele não teve a mínima chance, coitado. Hã. Foi muito sem graça. Muito sem graça. Ih, hu. Torrei os pneus do carro. Opa. Foi muito sem graça o racha. Será que dá pra fazer com outro? Vou ver se eu consigo fazer com o amarelo. Ah, o amarelo vai me trucidar, né. O amarelo não vou ter nem chance. Vamos voltar rápido aqui pra ver se eu consigo fazer contra ele. Mas o amarelo é um canhão, né. O amarelo não vai dar o ar da graça. Opa. Tá doido. O amarelo vai ser... Ih. Ah, o tutitute, velho. Tem o tutitute, ó. Tustitust. Ele mandou eu ir, ó. Qual é que é? Será que desses caras, hein? Olha só. Nossa. Arrancaram. Que que é isso? O cara não teve a mínima chance. Acabou com o maluco. Aqui a coisa vai ficar feia. Eu tô alinhado. Aqui a coisa vai ficar feia, galera. Os dois são brabos demais, os carros. Aí o cara largou. Vai, 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 vai. É, não vai rolar. O tutitute é muito rápido, mano. Bah. Talvez com o turbo. Talvez com o turbo. Mas sem turbo não tem como ganhar dele. E olha, olha ele lá com o turbo ainda, hein? Ainda tem as minhas dúvidas se dá pra ganhar dele com o turbo. De tão rápido que esse cara é. Cara, agora acho que queimou meu farol de vez, né? Aham. É, eu vou voltar pra cidade que agora eu queimei meus farol. Não adianta ficar com ele assis na luz alta. Porque eu não tenho mais luz alta. Tem que trocar os dois farol. Ainda bem que eu já comprei o joguinho de dois mesmo. Eu acho que tá até aqui, né? É, eu acho que é esse aqui também. Essa sacola é a outra. Enfim. Alguma sacola aqui é eles. Ai, 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 ai. Aí. Vamos voltar pra cidade. Mas, galera, pelo menos ganhamos uma, né? Ganhamos uma e fizemos uma bonito, na real. Que deixamos o cara muito pra trás. Mas agora o tutitute anda pra caramba, velho. Bah, tá louco. Que carro endemoniado aquele ali. O ônibus trancando a nossa entrada, né? Pra variar. E busão medonho. Vai deixar o carro do outro lado pra deixar ele protegido. Vamos deixar ele aqui. Combustível tá onde eu gosto. Beleza. Fechou. Ok, galera. É isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio, rali de novo. Né? Nós estamos com pneus zeradinhos aqui pra ser usado. Espero que dessa vez dê certo. Nosso carro tá inteiro. Não temos dinheiro de novo pra consertar o carro. Então, não pode dar nada errado. Galera, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem um like e as suas notificações. E se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo. E até o próximo.